Categoria 5, penúltima categoria aqui, vamos começar pelo Sedan, valor um pouco mais alto aí, tá? BMW Série 5, eu tenho as minhas considerações para falar sobre BMW, primeiro porque perde valor, né, a gente tem que ver, a Série 5 ela tem segurado bem o valor, por isso que ela tá aqui nessa lista, mas ela costuma perder mais valor e ela costuma dar mais manutenção, certo? Então, mas a Série 5 tem se mostrado muito legal, acima de 2021 ela tem se mostrado muito legal, essa é uma 2022, onde vocês vão ter aí um carro praticamente zero quilômetro, com garantia, tranquilidade, então você não vai ter dor de cabeça com isso, tá? 58.300. Outro Sedan, esse aqui seria o que eu pegaria com certeza absoluta nessa faixa de preço, talvez eu pegasse um outro modelo, até talvez mais barato, mas eu gosto muito desse daqui, que é uma Mercedes Série E 450, já é um motor 6 cilindros aqui, né, então a gente tem aí um pouco mais de gás nesse motor, a gente tem um carro um pouco diferente, ela é uma Coupé, ela é toda estilosa, completíssima, já vem aí com o painel novo da E, então é um carro que com certeza, quem estiver dentro desse carro vai se sentir no sofá de casa, num conforto absurdo, tá? E é uma E, né, então uma E, ela já tem aí um nível de sofisticação e conforto bem maior. Se eu fosse pegar aí uma SUV nessa faixa, eu iria aí pra GLE 450, onde eu coloquei uma aqui na casa de 74 mil, mas você acha mais baratas aí, talvez uma 2020 vocês vão achar aí um pouco mais barata, por isso que eu coloquei aqui, porque eu não achei uma 2020, mas vocês, se procurarem em outros lugares, vocês devem achar, mas eu pegaria uma GLE 450. Tem as 480, tem as AMG, mas eu acho que o motor 450, esses 6 cilindros, ele cabe direitinho nesse carro aqui, então esse carro ficou perfeito com essa combinação de motor. Outro carro que eu adoro, eu acho maravilhoso, o carro muito bacana, segura muito bem em preço, vem com um pacote sensacional dentro dele, é o Audi Q7 2020, 2021, 2022, esses carros estão vindo super completos, não podia faltar nessa lista, gosto muito desse carro, principalmente no motor 3.0 turbo, responde muito bem, age muito bem, se comporta muito bem, é um carro muito equilibrado, 73 mil, 891. Outra SUV que eu pegaria também nessa categoria aqui, seria a Cayenne 2019, lembra, essa Cayenne aqui não é a S, não é a turbo, então quer dizer, você vai pagar aí na casa de 68, 69 mil dólares, mas por um carro que você está pagando muito mais ali, ah, eu tenho uma Porsche, do que efetivamente você tem ali um pacote completo de coisas ali, com o motor respondendo na mesma situação, tá? Mas eu pegaria esse carro com certeza, porque é um carro muito bacana, muito estiloso, muito equilibrado, é um carro muito legal, apesar de ser 2019 aqui, não teria nenhum tipo de dor de cabeça. Se eu fosse pegar uma truck nessa categoria, com certeza eu pegaria uma Raptor, adoro a F-150 Raptor, tenho alguns amigos que inclusive um deles atira comigo, ele acabou de comprar uma, eu dirigi o carro há duas semanas atrás, sensacional, não tenho o que dizer sobre esse carro. Motor fortíssimo, a suspensão super equilibrada, o carro super equilibrado, super na mão, parece que você está dirigindo, você está numa truck, mas parece que você está dirigindo uma SUV. Muito justinho, muito bacana, o carro muito legal, 70 mil e 900 numa 2020, tá? É um carro sem palavras para esse carro. Última categoria, quer dizer, última categoria mais ou menos, porque tem outros carros muito mais caros do que isso, mas eu acho que é desnecessário você ter carros muito mais caros do que isso, tá? Eu acho que você consegue fazer coisas melhores com dinheiro, porque você vai ter, dentro desses carros aqui, você vai ter uma tecnologia tão alta, tão grande, uma estrutura tão bacana que você não precisa mais do que aquilo, né? É igual as pessoas que querem comprar uma casa de 15 dormitórios. Pô, pra quê, né? Você vai ter 16 filhos? Não, então, pra quê fazer um negócio desse, né? Ah, eu quero receber pessoas. Põe no hotel, você vai ficar mais confortável, as pessoas vão ficar mais confortáveis também. Então, assim, são coisas desnecessárias. Eu acho isso daqui muito top. Talvez eu teria aí um ou outro aí um pouquinho mais caro do que isso, mas por prazer pessoal. Não muito mais, tá? Mas por prazer pessoal. Vamos lá. Primeiro sedã. Esse aqui, pra mim, é um carro que eu amo de paixão. Adoro esse carro aqui. Já dirigi muitas vezes esse carro aqui, porque um dos meus sócios tem um desse, né? O Mercedes S-Class. Você estar num S-Class é uma coisa diferente. Quem já dirigiu um S-Class sabe disso, né? Principalmente agora, se vocês entrarem num S-Class 2021, 2022, que mudou o painel central, mudou o painel dianteiro, bancos, já vem com a almofadinha de massagem, a lateral, a iluminação, as televisões atrás. É um S-Class, tá? O carro por fora, você olha, você não imagina o que é o carro por dentro. Mas esse daqui, um 2019, com milhagem até que razoável, 88.800. O 560, tração traseira, não é o tração integral, vocês vão pagar 88.600. É um carro impecável. Não tenho o que falar de um classe S, tá? É um carro, quem conhece sabe bem que esse carro é um carro fora da curva. Como eu disse pra vocês, esse carro estaria aqui, Genesis G90. O Genesis é o único carro que eu entrei, dirigi, e que eu vi o mesmo acabamento, conforto, a preocupação com quem está ali dentro de um S-Class. Então, assim, com certeza esse carro precisaria estar aqui, muito bem acabado, com um motor muito forte, responde muito bem ao carro. É um carro sensacional, tá? Não tenho o que dizer. Quem tiver a oportunidade, dá uma olhada nas avaliações desse carro, entra no YouTube aqui, dá uma olhada no que é esse carro, acabamento por dentro, de tecnologia, o que foi colocado nesse carro, muito bacana. 74.197, então, e é um carro 2021. Então, só pra você ter ideia, pelo preço de um S-Class 2018, talvez, você pega um quase zero G90, tá? Então, é um carro muito bacana. Quem gosta desse tipo de conforto, desse tipo de luxo, desse tipo de acabamento, desse tipo de carro, vai gostar muito. Outro carro que eu pegaria, se eu tivesse aí nessa faixa, já seria um Audi Q8. Audi Q8, maravilhoso, né? Usando a plataforma da Urus aí, o Q8. Muito bacana, muito equilibrado, um carro sensacional, muito bonito. Eu acho que ficou muito bem desenhado esse carro, principalmente a linha R, né? Ficou muito bacana. O motor dele responde muito bem a ele. Um 2021, 86 mil dólares, mais ou menos aí, num financiamento, 30% talvez pediriam nesse daí. pra quem tiver interesse. Um cliente meu tem uma dessa. Eu fui até Austin com ele. Acho o carro maravilhoso. Parecia que eu tava sentado no sofá de casa, a viagem inteira, super confortável, super silencioso. É um carro sensacional, que é a GLS 450, a Mercedes GLS 450. Um carro sensacional. 82 mil e 400 dólares. Se eu fosse pegar uma truck, com certeza absoluta, também tive a oportunidade de andar nesse carro aqui de um amigo meu. É uma F-150 King Ranch, super cab. 72 mil e 900 dólares. Uma 2021 é um carro pra dia a dia, pra transporte, pra peso, pra família. É um carro que vem super completo, super equipado. Com certeza absoluta, não vai fazer feio a necessidade de quem precisar aí. Certo? Bom, pessoal, qual vocês pegariam, qual vocês escolheriam, se você tivesse vindo pra cá, se você tivesse aí uma sobra financeira, qual seria o carro desses aqui que eu coloquei pra vocês, qual que você gosta mais, qual é o da sua preferência? Tendo dinheiro, ou mesmo não tendo, só sonhando, qual é o da sua preferência? Deixa aqui, com certeza absoluta, a gente vai debatendo sobre isso aí, eu vou dando algumas dicas pra vocês. Grande abraço, espero que tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus. Obrigado.